A Gente Precisa Voltar Minha voz eu deixei, só agora percebi o quanto eu errei Hoje acordei procurando você de manhã Fiquei na saudade de um beijo cheirando a maçã Me bateu uma saudade que eu não pude controlar Me perdoa seu poder a telefonar Por favor não desligue, eu preciso dizer que de noite no quarto é ruim sem você Vai ser bom pra nós dois, te prometo, se ver outra vez É bobagem nós dois separarmos assim, se juramos amor pra você e pra mim Nosso orgulho é o culpado de tudo que a vida nos fez Hoje acordei procurando você de manhã Fiquei na saudade de um beijo cheirando a maçã Me bateu uma saudade que eu não pude controlar Me perdoa seu poder a telefonar Por favor não desligue, eu preciso dizer que de noite no quarto é ruim sem você Vai ser bom pra nós dois, te prometo, se ver outra vez É bobagem nós dois separarmos assim, se juramos amor pra você e pra mim Nosso orgulho é o culpado de tudo que a vida nos fez Amor pra que você seja bom pra você e pra você e me pena Muito bem Obrigado a todos